O NET Pathology é um projeto na área da saúde que visa fazer o armazenamento e a visualização de imagens de patologia digital. Uma das principais vantagens da nossa plataforma é a possibilidade de pedir segundas opiniões de diagnóstico. Para além disso, permite que os patologistas consigam consultar o histórico do paciente. Uma coisa que muitas vezes é dificultada pela necessidade de microscópios digitais e também a necessidade das próprias lâminas para fazer esse mesmo diagnóstico. A partir de algoritmos e métodos de visualização que utilizamos na área de tecnologias de informação, permite-nos aplicar este todo este tipo de tecnologias na área da saúde. A Activate contribuiu imenso para o desenvolvimento deste projeto, nomeadamente na área de prospeção de mercado e no desenvolvimento do seu protótipo.